Onde está se escondendo, sua iguana superdesenvolvida? Acho que devia ter escolhido um lugar melhor para tirar uma soneca. Para alguém com um histórico de ser subestimado, preciso dizer que eu achava que nem em um milhão de anos você conseguiria fazer isso. Tô brincando. Ótimo trabalho. Ai, pela porta, manucrada! Nunca mais vou esquecer desse feriado por causa dos alienígenas. Preciso lembrar de contar...